Olá pessoal, tudo bem? Quem me conhece, quem me segue no meu canal do YouTube, são quase dois mil seguidores, sabem que o meu propósito é ajudar aqueles que querem atuar como peritos do juízo e que têm muitas dúvidas, que talvez para alguns peritos mais experientes sejam básicas, mas de qualquer forma isso não é motivo para chacota, certo? Então, justamente visando auxiliá-los nesse processo de iniciar a atuação como auxiliar da justiça, como vocês certamente já sabem, em abril desse ano eu lancei um curso, o Essencial para o Perito Judicial, demonstrando todas as etapas que um perito irá enfrentar durante a sua atuação, ou seja, tudo aquilo que o perito tem que conhecer, acerca dos processos em que for nomeado, certo? E por isso, visando deixar um pouco mais claro o todo o conteúdo desse meu curso, eu fiz uma revisão na página do curso e coloquei alguns detalhes a mais, com todos os tópicos que serão abordados, para que aqueles que pretendem iniciar como peritos do juízo saibam, consigam verificar se esse curso vai efetivamente ajudá-los. Então, gente, eu venho aqui, eu vou abrir uma tela do navegador aqui e mostrar o que contém esse meu curso para que vocês possam me ajudar a divulgar isso entre seus contatos, entre pessoas que vocês saibam que, porventura, estão precisando de informações para ingressarem nessa área profissional, para decidirem se querem efetivamente trabalhar como auxiliares da justiça. Não é uma tarefa fácil, mas a partir do momento que você sabe exatamente como deve se posicionar durante todas as fases de sua atuação, é muito satisfatório ter certeza que estará contribuindo com o juízo para mitigar todas as dúvidas existentes no processo em que foram nomeados. Ok? Então me acompanhem aí. Então, aqui está a página do meu produto, certo? O essencial para o perito judicial, da petição inicial até a prolação de sentença ou recurso. Aqui o site é bastante intuitivo. Ele tem um vídeo inicial aqui que apresenta os motivos pelos quais você tem que conhecer todas essas fases processuais antes de se aventurar como perito do juízo, para que você faça isso com muita responsabilidade. O curso é composto basicamente por oito módulos. O primeiro módulo, ele apresenta os objetivos do curso, ou seja, os motivos que me levaram a escrever esse e-book e divulgar com todos aqueles que precisam desse tipo de conhecimento. O que mais que você encontrará nesse curso? O e-book. Não esperem um e-book de 200 páginas, porque não é esse meu objetivo. Quem sabe a minha forma de ensinar sabe que eu sou didático e objetivo. Então você terá em torno de 50 páginas todo o conteúdo que é essencial para que você saiba se está preparado ou como precisa se preparar para atuar como perito do juízo. Como eu já divulguei no meu canal do YouTube há vários meses atrás, talvez mais de um ano atrás, eu costumo revisar os meus laudos utilizando o recurso de leitura do Word. Dessa forma eu consigo acompanhar todas aquelas provas técnicas que eu produzi, tanto de maneira visual como de maneira auditiva. E justamente visando propiciar isso aos meus alunos, o que eu fiz? Eu gravei um audiobook, para que todos os que vierem adquirir esse treinamento, esse curso, eles possam ler o livro, ouvindo a narração do livro e assim assimilar de uma maneira mais fácil todo o conteúdo que é ali disponibilizado. Aí começam as videoaulas. A primeira videoaula, ela tem o objetivo de mostrar todo o fluxo processual que eu comento no e-book de uma forma visual, daquela maneira que vocês estão acostumados a ver no meu canal do YouTube, caso me sigam lá nesse canal. Certo? Isso torna a absorção do conteúdo, a compreensão dessas fases processuais, de tudo aquilo que você precisa saber, muito mais fácil. Muito mais fácil. Aqui a quinta videoaula, o quinto módulo, ele se refere a uma revisão de todos os requisitos que são básicos, que um profissional deve saber antes mesmo de se candidatar a perito do juízo. Na sequência, eu apresento duas videoaulas que eu apresentei até mesmo no meu canal do YouTube, mas que é bastante importante resgatar, que demonstra que você efetuar o registro, efetuar o seu cadastro como perito do juízo nos tribunais de justiça, é a tarefa mais fácil. O complicado vem depois. Certo? E na sequência, aqui na aula 7, eu mostro como efetuar esse cadastro no Tribunal de Justiça aqui do Paraná, no TJPR, no sistema conhecido como CAJU, Cadastro de Auxiliares da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O que mais? Não paro por aí, gente. Eu gravei mais uma videoaula, que se não me engano também está disponibilizada no YouTube, mas de qualquer forma, o acesso aos alunos fica mais fácil através desse treinamento, mostrando como eu efetuei de uma maneira bastante simplificada o meu cadastro no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Ainda não fui nomeado. Eu até tenho que verificar como está a situação do meu cadastro lá. Mas de qualquer forma, eu já coloquei o meu nome à disposição daqueles magistrados. Na sequência, uma coisa importante, de certo muitos de vocês que estão assistindo este vídeo aqui, vocês já participam do meu grupo do WhatsApp, nos quais nós, peritos, sejam iniciantes, sejam um pouco mais experientes, trocamos diversas informações, ou seja, nós nos auxiliamos mutuamente. Diversos dos meus alunos, ou até mesmo dos meus seguidores no canal do YouTube, postam suas dúvidas neste grupo do WhatsApp, e eu, como sempre, eu respondo com a maior brevidade possível. Quem me conhece sabe que eu não deixo ninguém sem resposta. Posso demorar um pouquinho, mas eu procuro responder da forma mais breve possível. O que mais? Um outro diferencial que eu coloquei aqui. Quem vier adquirir esse curso, terá um acesso direto ao Pedro Neto. Acesso direto a mim, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, ou até mesmo através da área de membros do curso disponibilizado através do Hotmart. Muito bem. Aqui eu apresentei tudo que as pessoas interessadas terão disponível através desse curso no Hotmart. Aqui, o prazo aqui, ele está... Eu vou revisar esse prazo, logicamente, eu vou postergar ele até o final do mês de outubro. Aqui eu faço diversas considerações de todos os conteúdos que serão abordados nesse curso, ou seja, petição inicial, o que é uma contestação, o que é o saneamento dos autos, como ocorre a nomeação do perito, a apresentação da proposta de honorários, a homologação da proposta com eventual reapresentação da proposta de honorários, a elaboração do laudo pericial, do laudo de esclarecimentos, e como ocorre a prolação de sentença. Certo? Muita gente que talvez venha assistir pode dizer, Pedro, mas isso é muito básico, uma pessoa que quer atuar como perito tem que saber disso. Tudo bem, tem que saber. Eu, quando iniciei, eu não sabia tudo isso. Eu fui aprendendo e eu sei que tem muita gente que precisa dessas informações. São pessoas que são competentes tecnicamente, mas precisam, digamos assim, de um plus a mais, como dizia um diretor de uma empresa de auditoria que eu trabalhei. Ou seja, precisa de uma pitadinha de conhecimento a mais e é isso que eu estou disponibilizando através desse curso. O que mais, gente? O que mais que nós temos na página? Aqui eu falo para quem é destinado esse curso. Não vou me alongar aqui nesse vídeo. Eu tenho aqui depoimento de alguns dos meus alunos. No meu site da Expert Treinamentos eu tenho muito mais depoimentos. Eu procurei não carregar essa página de vendas aqui. Aqui, quem não me conhece, aqui tem um breve sumário de quem eu sou. Se você quiser me conhecer um pouco mais, saber como eu sou como profissional e também como pessoa, como cidadão, acesse o meu site expertetreinamentos.com.br. Lá você verá na minha linha do tempo tudo que aconteceu em minha vida desde o meu nascimento há 50 anos atrás até agora. Logicamente que algumas coisas não estão lá porque eu perdi o registro documental e a minha cabeça talvez não seja tão boa quanto eu gostaria que fosse. O que mais, gente? Aqui, esse conteúdo, como todos vocês que já vieram adquirir cursos do Hotmart, ele tem um acesso ilimitado, ou seja, ele estará disponível para os alunos acessarem esse conteúdo a qualquer momento, ou seja, não perderão o acesso a esses conhecimentos, certo? Aqui eu faço mais uma menção quanto ao conteúdo do curso, que é apresentado de uma forma didática e objetiva, e mais uma vez aqui, que os meus alunos terão acesso direto ao autor, acesso direto ao Pedro Neto, que está aqui conversando com vocês. E aqui é a fase, a parte que muitas pessoas entendem como a parte triste do negócio, ou seja, qual é o preço desse produto? Qual é o preço desse treinamento? Aqui, o preço é de R$150,00, que ele pode ser parcelado em até 10 vezes de R$17,13, ou, para quem vier adquirir o curso à vista, o valor será de apenas uma parcela de R$137,00. Esse valor, gente, ele é inferior ao custo de uma hora de mentoria comigo. Alguns de vocês aqui, alguns dos meus alunos que estarão assistindo esse vídeo, sabem, o custo da minha mentoria é de R$150,00 a hora de aula. Ok? Ou seja, investindo apenas o valor de uma hora de mentoria, vocês terão acesso a um conteúdo que eu, certamente, eu levei muito mais horas para elaborar com carinho todo esse conteúdo para vocês. Ok? Então, gente, isso é o que eu tinha por hoje, certo? Eu, mais uma vez, eu peço, caso vocês saibam de alguém que esteja interessado em atuar nesta área, compartilhem este meu curso. ou peçam para entrar em contato diretamente comigo se essas pessoas não conseguirem sanar suas dúvidas diretamente na página de vendas. Como vocês sabem, eu sempre atendo todo mundo. Ok, gente? Por hoje é isso. Um grande abraço para todos vocês e agradeço a colaboração. Até mais. Obrigado. Vamos lá.